Olá, boa tarde, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O Espírito Santo vai contar com mais vacinas para combater a febre amarela. O anúncio foi feito agora há pouco pelo ministro da saúde, Ricardo Barros. Durante visita ao estado, 2 milhões 650 mil doses da vacina já foram entregues. Mais um milhão de doses ainda vão ser enviadas, sendo que metade chega até a próxima terça-feira. Segundo o ministro da saúde, com essas doses será possível vacinar toda a população do Espírito Santo. Vai ter vacina para todos, não desejo se preocupar, as vacinas estão disponíveis e, como nós dissemos, elas são entregues em um calendário em função de que precisam ser acondicionadas em baixas temperaturas e há um limite de permanecerias para esse estoque ser transferido. Nós temos acompanhado a alteração da criatura vacinal e a consequente queda de casos de vacina. Olha, o Espírito Santo não tinha vacina contra a febre amarela na rotina de vacinação, mas os casos confirmados no estado, a morte de macacos na região e também os registros em Minas Gerais fizeram com que o esquema de vacina fosse alterado. E o Banco Central estima para este ano uma inflação abaixo da meta do governo, que é de 4,5%. A projeção de 4,2% está na ata divulgada hoje pelo Banco Central com as explicações da decisão tomada na semana passada de baixar os juros. No relatório do Banco Central, indica que pode acelerar ainda mais o ritmo de cortes na taxa de juros, que hoje está em 12,25% ao ano. Ontem, o Boletim Focus confirmou a expectativa de queda na inflação pela oitava vez consecutiva. Para o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, o país está no caminho certo. A inflação está sob controle, a taxa de juros está caindo, o índice de confiança no país já está muito melhor, quer dizer, o risco do Brasil já diminuiu bastante. Agora já se vê com clareza que as contas começam a entrar em equilíbrio. O Brasil é um destino que vai permitir que você comece a retomar também os investimentos no país, não apenas os investimentos de natureza privada, investimentos que vêm de fora do Brasil, que vêm dentro do Brasil, mas também obras estruturantes para também modernizar o nosso parque industrial e também a questão da infraestrutura nacional. Então nós estamos muito confiantes, né? E o brasileiro começa a perceber que os resultados estão já surgindo. O governo do presidente Michel Temer tem basicamente dois destinos. Eu diria assim, a modernização do Estado brasileiro e também promover a reconstrução da economia nacional, porque a questão do combate ao desemprego é fundamental, como também a recuperação da renda das famílias brasileiras. A sinalização em pouco tempo, oito meses, nove meses de governo, já é muito positiva. Eu já tenho clareza de que o emprego está começando a ser recuperado, que já tem indicativos claros do crescimento da economia brasileira. Tudo isso nos anima, aumenta a confiança, aumenta a expectativa, a esperança de que nós estamos efetivamente na direção correta. E as contas inativas do FGTS de trabalhadores que já morreram podem ser sacadas pelos dependentes. O repórter José Luiz Filho traz os detalhes para a gente. Para ter acesso ao dinheiro em caso de morte do titular da conta inativa, é necessário apresentar a carteira de trabalho do titular da conta, além da identidade do sacador, ao solicitar o resgate junto à Caixa Econômica Federal. Caso a família não tenha o inventário deixado pelo parente que morreu, indicando a divisão de bens, é preciso ir até o Instituto Nacional de Seguro Social e solicitar a emissão de uma declaração de dependência econômica e da inexistência de dependentes preferenciais. Além disso, o INSS emite uma declaração de dependentes que podem receber a pensão por morte e que têm direito aos valores. Também é necessário apresentar a identidade e o CPF dos filhos do trabalhador que forem menores de idade. Os recursos serão partilhados e depositados na caderneta de poupança desses dependentes, que só poderão acessá-la após completarem 18 anos. As informações são da Caixa Econômica Federal. De São Paulo, José Luiz Filho. E para garantir a segurança e evitar acidentes durante os desfiles das escolas de samba, no Carnaval, o Inmetro vai definir novas normas para os carros alegóricos. Milhares de pessoas desfilam todos os anos no sambódromo mais famoso do mundo, na Marquês de Sapucaí. Só pelo grupo especial das escolas de samba, o mais popular de todos, são cerca de 70 carros alegóricos, um dos maiores símbolos do Carnaval. E para dar mais segurança aos sambistas e ao público, o Inmetro vai agilizar a regulamentação dos carros. A ideia é evitar acidentes, como os que aconteceram nos desfiles das escolas cariocas Paraíso do Tuiuti e unidos da Tijuca, no domingo e na segunda-feira. Os acidentes com os carros alegóricos deixaram 32 pessoas feridas. Lá no início do século, o carro alegórico era realmente um pequeno carro, um pouco maior que um carro de rolimã, você botava as pessoas em cima e empurrava manualmente, era uma coisa pequena. Esses carros foram crescendo em tamanho, em extensão, em altura, em complexidade, em iluminação, em tudo isso. E aí, à medida que você vai complexificando a atividade, você vai precisando de regramento para você poder manter a qualidade daquilo ali, para não haver acidente. Além de criar regras para a confecção dos carros alegóricos, o Inmetro quer fazer uma vistoria desses veículos. Nós vamos chamar todos os componentes das pessoas que podem estar envolvidas. As escolas de samba, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. As ligas das escolas, as prefeituras, o Denatran, todo mundo bombeiro, todo mundo que pode intervir nesse processo. E acredito que isso vai trazer mais qualidade, mais profissionalismo para um espetáculo tão importante para nós como é o Carnaval. A ideia é que a nova regulamentação seja colocada em consulta pública para receber contribuições da sociedade. As novas normas devem valer também para trios elétricos e outros grandes veículos usados no Carnaval. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR. A TV do Governo Federal.